Ah, essa live é do Deus. Rios, suas explicações são muito boas. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado. É, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde. É muito importante, pessoal. É muito importante isso. Porque senão vocês vão estar... Vai ocasionar o que aconteceu com o nosso amigo ali. Que eu li o comentário no início da live. Ok? É muito importante a gente ter uma estrutura motora adequada na sustentação do violino para a gente tocar e tocar melhor, tá? Sem as tensões. Então, percebe a indisposição física? É assim que ela acontece, tá bom? É assim que ela acontece. Bom, o terceiro item aqui é o risco de evoluir para problemas mais graves. O que acontece, pessoal? A tensão não dói. Não no início. Por exemplo, se eu ficar com a mão assim, pensa. E aqui, isso não vai doer. Pelo menos por agora. Agora, se eu ficar duas horas assim, começa a doer. Ok? Se eu ficar aqui três minutos, não vou sentir dor. Ok? Então, eu estou aqui tocando o violino. Prendendo o violino aqui com força. Ou uma outra tensão. Porque eu vou trabalhar uma outra tensão. Eu estou aqui. Ok? Trabalhando assim. Não é isso? E aí, o que acontece? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pondo o violino e trabalhando com força. Dependendo da minha estrutura física. Se eu for uma pessoa mais jovem. Ou se eu for uma pessoa que pratica esporte. Eu tenho uma estrutura física mais parruda, mais forte, maior. Para aguentar, eu não vou sentir nada. Não é isso? Mas aí, o que acontece? Com o tempo, aquela musculatura, ou aquele tendão, ou aquele nervo, ele vai ressentir. Porque ele não foi feito para trabalhar daquela forma. É a mesma coisa que eu disse aqui da mandíbula. A mandíbula foi feita para se mover para cima, não para baixo. Com o tempo, vai sentir. E aí, começa a doer. E aí, as pessoas me falam, eu não sinto nada. É lógico que não sente. Porque a tensão, ela não dói. Mas há o risco disso se desenvolver para problemas mais graves. Então, a gente precisa ter este cuidado. Ter a atenção para a questão motora. A questão motora, ela também precisa ser estudada. Tanto quanto a técnica de escala, de arco, de mudança de posição, de dinâmica, de ritmo. Tudo isso tem que ser estudado no violino. Mas a técnica motora, ela também precisa ser estudada. Para não desenvolver e evoluir para problemas mais graves. Tá bom? E aí, a técnica motora, ela também precisa ser estudada. E aí, a técnica motora, ela também precisa ser estudada.